MÚSICA Quando era catraio, já no milénio passado, quis ter uma máquina que me permitisse construir tudo o que me passava pela cabeça, desde brinquedos a invenções. Imaginem ter uma máquina igual a esta, que construía a minha casa, ou porque não, o meu castelo em três tempos. Hoje precisava de um carro e amanhã de um duplo para trabalhar por mim, enquanto convidava os amigos para uma festa. Podia vestir o que quisesse, oferecer uma joia namorada e levá-la a jantar. Para a entrada, canapés coloridos e originais, seguidos por o pizza sem calorias, e terminava com doces sobremesas. E se ficássemos com fome, ainda podíamos comer o mundo. Para tornar tudo apetitoso e bonito, há que ter mãozinhas para a pintura. Este é um dos segredos da impressão 3D. Numa dessas manhãs, tocaram à porta e deixaram um caixote pesado. Lá dentro, essa máquina dos sonhos, a verdadeira caixinha que vai mudar o mundo. Uma impressora 3D da BQ, a já famosa WITBOX. A primeira vez é sempre a mais difícil, dizem. Portanto, aconselho a lerem o manual da instrução. A BQ WITBOX pesa, sensivelmente, 20 kg e não é fácil de esconder. Traz os acessórios e a ferramenta necessária para apertar os parafusos. E depois das laterais montadas, encaixa-se a base do vidro no suporte metálico. Confesso que senti entusiasmo ao legal, mas a luz azul é exagerada e não se pode apagar. As ventoinhas fazem-se ouvir. São 6, 2 de 40 mm na fonte de alimentação, 2 de 80 mm na parte traseira e 2 no estressório. Segue-se um dos passos mais importantes. Calibrar todo o mecanismo e afinar a base de impressão através dos parafusos. Monta-se o rolo PLIA e empurra-se o filamento até forçar o final. A temperatura tem de subir até os 220 graus para iniciar a impressão. Desentope-se com extremo cuidado o extressor e faz-se o primeiro teste. Tudo correu bem. Como software, usei o Cura, recomendado pela BQ. Importamos o objeto num dos formatos suportados pela WITBOX e podemos alterar algumas medidas, terem atenção às partes que podem criar problemas e mudar a posição do objeto em conformidade. Podemos também salvar o fecheiro diretamente num cartão SD fornecido que se conecta na própria WITBOX, uma solução muito prática. Durante as experiências ocorreram alguns problemas. Ou porque o fecheiro original não era perfeito, ou porque a base, como não é aquecida, requer que lhe coloquemos algo para agarrar o filamento PLIA. Fala-se de laca própria, película adesiva, mas optei pela cola UHU. É isso que se vê na base. No decorrer da experiência, o extressor ficou entupido, situação que dizem normal. Mas basta ter cuidado e limpar, remontar e reiniciar. Esta foi a minha primeira experiência 3D. A BQ WITBOX tem código aberto permanentemente atualizado, está bem construída e é robusta. Mas a luz azul irritou-me, assim como o ruído das ventoinhas, demasiado alto. A base deveria ser aquecida para evitar ter-se de banhar cola e estar sempre a limpá-la, o que, confesso, dá trabalho e custa dinheiro. A impressão 3D já está a revolucionar a forma como solucionamos problemas ou atendemos necessidades. Por exemplo, prótese para ajudar o bobby ou o tereco, ou tantos outros animais que estariam condenados sem esta solução. Podemos repor o que se perdeu num acidente ou doença. Mas, como em tudo, há que ter unhas para tocar guitarra, há que ter arte e engenho, e há que evitar os nervos à flor da pele para nos esquivarmos a guerras e tragédias. Com as impressoras 3D, é preciso ter cabeça e parar para pensar. Com as suas potencialidades, podemos ter mais tempo para quem gostamos e oferecer um sorriso a quem merece. O futuro agradece. 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 O futuro agradece.